Música Silvio Guarro Qual vai ser a tônica da campanha? A tônica da campanha foi compartilhada aqui hoje. O futuro de Maringá é agora. E a cidade merece mais. É uma ótima cidade, mas ainda dá para fazer melhor. E é exatamente esse o nosso desafio. Provar que dá para fazer mais e dá para fazer melhor. Agradecer principalmente aos apaixonados por Maringá que estão sentados aqui. Música Agradecer principalmente aos apaixonados por Maringá. Música Agradecer principalmente aos apaixonados por Maringá. Música 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 Música